O bairro Craveiro Lopes, na cidade da praia, está de cara nova. As obras de requalificação foram inauguradas esta tarde pelo primeiro-ministro Ulisses Corrêa Silva. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área requalificada e custaram 66 mil contos. Concluídas as obras de requalificação, o governo entregou-as esta quinta-feira à população do histórico bairro Craveiro Lopes, a principal beneficiária deste projeto de reabilitação urbana, que abrangeu uma área de intervenção de aproximadamente 20 mil metros quadrados. Primeiro, a resposta a um bairro que é histórico. É um dos centros históricos da cidade da praia. Segundo, bem estruturado, organizado. Esta requalificação aumenta valor, valoriza, cria mais autoestima para as pessoas que moram aqui, aumenta o património edificado e torna o bairro mais atrativo. E estamos a cumprir. É uma obra que representa cerca de 66 mil contos de investimentos, com pedronal, com um nível de qualidade muito bom. Ulisses Corrêa Silva volta a assegurar que a requalificação urbana e ambiental é um dos grandes focos do seu governo, assim como o desenvolvimento local e o emprego. Faz parte de um grande pacote de requalificação urbana e ambiental, que tem acontecido e está a acontecer em todos os conselhos do país, em todas as ilhas, criando emprego durante a fase da construção, depois criando valor, quer ambiental, quer econômico, quer social, para as pessoas que vivem nos bairros. E nós optamos por fazer investimentos lá onde as pessoas vivem, porque levando qualidade lá onde as pessoas vivem, levamos também mais felicidade. É um bocado isso que tem estado a ser feito e demonstra que, de facto, governamos para todos. A requalificação do bairro Craveiro Lopes era uma reivindicação antiga dos seus moradores. A população diz-se satisfeita com o nível de qualidade das obras, que, para além de asfaltagem das vias principais, reestruturou-se vias secundárias e passeios, incluiu-se vias pedonais, iluminação pública, plantação de árvores, uma praça e parques de estacionamento. A gente se sente rei e sábio, alegre para a memória. É uma coisa que já tinha muito tempo, que muitos moradores de bairro se esperavam. E já eu, em cima, estou ali, é uma imagem própria, não só para o bairro, mas para o nosso capitão. E até fica um centro, um espetáculo. E fica no nível que a nossa gostava de ficar? Sim, sim. Para mim, inicialmente, tinha algum constrangimento, mas pronto, o governo acaba para ser flexível, acaba para ouvir a nossa vontade e isso acaba para concretizar de acordo com o que ele não queria. Agora é preservado, né? Não, que ele não acredita, mas a obra em si, a fala, determina aquele zelo. Acho que toda a criança é extremamente contente que cada um, desde o começo, cuida desse porto, desse erudor. Acho que tudo é questão de... Era só aquela motivação de que ele não me esteve. Tudo diferente, tudo diferente. Não está ali no nosso bairro, não está pensando no céu, é o plató. Então, coisa que, nesse momento, tem a preocupação é que a população jura para preservar esse lugar. A requalificação do bairro Craveiro Lopes é mais um investimento do governo no quadro do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades para... Bairro Craveiro Lopes de Cara Nova. O ato de inauguração da requalificação do bairro não contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Praia, mas esteve presente a presidente da Assembleia Municipal, Clara Marques. O ato de inauguração da Câmara Municipal da Praia,